aí galera é outra balsa olha lá ó Jolivan, Bertolini aí ó, é bacana né galera Ei sol Ei sol achei a irmã da minha carreta essa aqui é a 7H57 1847 E a minha é 7G57 Prota 1843 Ó gente, eles Travam as rodas Trava aqui Ó Trava aqui Aí O cranchinho aí Olha a roda Eu tô um negócio gelado aqui Minha cozinha Só ouro Aí galera Vim de lado, de trás Agora eu tô indo aqui Caripo Aurora E vamos lá na frente lá Aqui já é meu caminhão São duas bolsas emendadas galera Essa que eu tô é a maior Essa aqui é a maior Ela é 60 caminhões E a minha Na frente é 40 100 caminhões no total Aqui é a emenda dela Ó Ó Tem a emenda delas E a emenda aqui Ó É Larifo aí Ó Caminhão cor de rosa Larifo também Ó Boladinho Aqui é a outra emenda Ó Aí galera Beleza Aqui tá o meu Aí tá o meu Eu vou pegar uma aguinha pra tomar E só o ouro Beleza galera Bom galera Beleza Vou mostrar o motor pra vocês Aí ó Dois mil cavalos de potência pessoal Dois mil cavalos de potência Dois mil cavalos de potência galera É potência hein Aí galera São dois barcos ó Esse aqui tá com problema Esse aqui tá rebocando Esse aqui Que eu tô aqui ó Tá rebocando Aquele ali ó Esse aqui tá com problema Vamos levar pra arrumar E Aí tá caminhão usada galera Eu vou lá em cima na mesa Do comando Na Na cabine do piloto Pra Pra vocês verem Boa tarde pessoal Olha que show gente Que visão Aqui ó Aí gente Tá achando que é fácil a vida É Olha Olha o trabalho que dá É pra levar O mantimento Pra outro lugar Pra outra cidade Aí ó Pra Manaus aí É assim que vai gente Sete dias Seis a sete dias De balsa aí ó Pra chegar as coisas Que vem de São Paulo Às vezes Rio Grande do Sul Sobe pra Manaus Pra Belém Pega uma alça Manaus Ou pro Porto Velho Aí gente É assim ó Tá vendo Esse mar ali ó Aqui tá pegando Sinal Pro cara dali ó Ó Tem a cidadezinha ali ó Que tá pegando Um pouquinho de internet 3G ainda viu Mensagem vai só Quando quer Não é fácil galera Aí ó Aí ó Olha quantos caminhão Aí na balsa Tá vendo Aqui ó É assim que funciona Beleza galera Tá vendo Tá vendo Tá vendo Obrigado.